Olá, sejam bem-vindos! A partir de agora, o Mais Saúde está no ar através do canal 8.1 Digital na NTV. Você que acompanha na sua televisão, através do canal digital, você que acompanha a nossa programação através da página do Facebook, no nosso site e também no aplicativo. Quero convidar você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe aí no seu celular e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. O Mais Saúde está de volta, está no ar. O programa feito para vocês, com vocês e junto com vocês. É um prazer receber você aqui no nosso programa de hoje, que vamos falar de estética, vamos falar da nossa autoestima, vamos falar da nossa saúde bucal também. Então, não sai daí, participe com a gente, mande a sua pergunta, porque aqui o nosso bordão faz jus. É isso, o consultório está aberto e aproveite, porque aqui a consulta é grátis. E falando de estética, autoestima, é claro que a gente vai falar com quem tem autoridade no assunto e já é sócio aqui do nosso programa. Você aí de casa adora toda vez que ele participa com a gente. Vamos levantar essa autoestima? Estamos só começando, diz que começa pós-carnaval, então está na hora, em pleno carnaval, da gente começar esse ano com a autoestima lá em cima, para bater um papo com ele, meu amigo Luiz Antônio da Sal Estética. Seja bem-vindo mais uma vez, prazer em revê-lo. Olá, beijo, prazer em tudo meu. Mais uma vez está participando do programa, estamos à disposição. E é isso, pra falar mais uma vez do que o povo gosta, né, da autoestima elevada, né? É, com certeza. A estética hoje em dia, ela atua também na saúde mental, né, a questão do estar bem consigo mesmo. Levantar-se, olhar no espelho e se sentir bem. Olha, nós estamos pleno no carnaval 2023, Luiz. Conta pra gente aí o que tem de novidade, porque na questão de estética não para. Todo mês a gente vê aí, né, nas redes sociais, os influencers, as blogueiras, cada vez com uma novidade. Qual que é a pegada do momento aí desse ano 2023? A pegada do momento são os bioestimuladores de colágeno, né, os fios, as hidroxidopatitas, então, assim, estão na moda, bioestimulador. Vamos lá, explica pra gente cada um deles, então, pro pessoal de casa ficar por dentro. Bom, os fios de PDO, que também são, podem ser utilizados pra sustentação e bioestimulação, estão muito na moda pra, se você já coloque, consegue um fio de uma sustentação de pitose, né, de queda, e juntamente você bioestimula o organismo pra produção de colágeno. Tem uma produção em média de dois anos, né, então, assim, tem uma durabilidade muito grande. E o outro seria o Elancey, o Ragedes ou o Scudra, que é a hidroxapatita, que também são bioestimuladores, que tem uma durabilidade bem maior que o ácido hialurônico. O ácido hialurônico também pode ser usado pra volumetria, né, e já o Elancey, que é a marca que eu uso, ele tem uma bioestimulação durante dois anos. Aí daqui a pouquinho a gente vai falar da importância de, claro, a gente sempre bate nessa tecla aqui, de ter um bom profissional, mas também bons produtos. Daqui a pouquinho, né, o Luiz sempre faz questão quando ele participa da gente, fala nomes de produtos, pra você aí de casa ter a garantia, né, da Anvisa, isso é importante, mas é daqui a pouquinho. A pergunta agora, Luiz, é o seguinte, o pessoal tem cuidado mais do facial ou do corporal? Eu costumo dizer que andam juntos, porque de nada adianta você ter um corpo malhado, todo sarado, na hora que olha o rosto, o rosto todo assimétrico, né, então não tem que andar junto. Então, o pessoal tá preocupado demais com o corpo, mas hoje estão preocupando também com o rosto, com a face. Com o rosto. E quem? Conta aqui pra gente, as mulheres ou os homens? Eu tô tanto na torcida do profissional chegar aqui um dia e falar que os homens estão cada vez mais preocupados com a estética, com a saúde em si, mas a mulherada sempre dá um show no esquisito, né, Luiz? Sim, com certeza. As mulheres hoje, diria, no meu consultório, em torno de 90, 95. Mulher... Tudo isso? 5% homem. E uma coisa assim, até eu me sinto bem, que a maior parte das minhas clientes são pessoas da melhor idade, não vou dizer terceira idade, não, que estão se acordando pra vida, né, que passaram o decorrer da vida, às vezes, sem se preocuparem com a beleza e hoje estão nos procurando, querendo recuperar o tempo perdido. E a partir de que idade? Existe uma idade correta? É bom você tocar nesse assunto, Luiz? Pra que a gente procura a parte da estética, pra gente fazer uma aplicação, seja no rosto, em qualquer parte do corpo. Existe a partir de 18 anos ou menor acompanhado pode? Qual que é o momento ideal? O ideal, hoje em dia, como os jovens estão estudando demais, por longa duração, né, é predisponha a formação das rugas estáticas. O que é rugas estáticas? É o famoso pé de galinha? Seria isso? Pé de galinha... Vamos falar no linguagem popular, que às vezes o Luiz vem com essa fala mais técnica, científica, e a gente não entende. Pé de galinha são as rugas que se formam aqui no orbicular dos olhos, mas nós temos rugas na testa, o famoso cara ruim, o gano nasal, e os pés de galinha descendo um pouco mais no raios de sol. Você perguntou a respeito da idade. A idade seria os 18 anos, que a pessoa é responsável, ou se quando menor, acompanhado dos pais ou um responsável. Quando que é indicação? Indicação pra prevenir a formação da ruga estática. O que é ruga estática? É aquela que você olha na pessoa, a pessoa já tá lá com vinco. Então essa é uma ruga estática. Ruga dinâmica é aquela que você faz o movimento, ela tá ali movimentando, entendeu? Você consertando, ela é uma ruga dinâmica. A indicação seria prevenir que essa ruga dinâmica se torne uma ruga estática. Tá, e tem formas de prevenção pra gente não ter essas rugas, aí não chegar a ter que fazer uma aplicação, alguma coisa? Não tem como o rosto, a gente, a musculatura, à medida que você vai falando, que você vai gesticulando, querendo ou não, faz o movimento. E esse é um movimento repetitivo, em que a pele gruda no músculo, daí a formação da ruga estática. Luiz, e você pode falar, você disse bem, pessoal da boa idade, da minha idade também, né, aos 42 anos, eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Por que que esse pessoal agora que tomou essa decisão de realmente procurar, se preocupar com a estética, existia um preconceito? Você sente isso? Não, eu acho que, assim, é até um período pós-pandêmico, porque, assim, antigamente se via a vida de uma forma diferente. Hoje, com a pós-pandemia, a gente vê que nós temos que viver o hoje o mais intensamente possível, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, estar bem consigo mesmo é extremamente importante. A energia estética, ela vai estar diretamente ligada a essa área, entendeu? Então, às vezes, as senhorinhas, os senhorinhas se viam no espelho, todo invulgado, pra que lado, mas, ah, vamos levando, né? E talvez até porque não tinha muita alternativa, tanto a tecnologia, como tem hoje, como eu conheço toda a estrutura que você tem lá na sal, né? Talvez não tinha acesso, até a informação, pode-se dizer, né? Sim, sim. Hoje, com a informação, todos têm conhecimento, todos sabem que podem ter acesso, e, assim, lá com a gente, a gente tenta sempre facilitar a forma de pagamento, fazer com o cliente, saia feliz e não saia sem fazer o procedimento que ele busca. E pegando um gancho nessa sua fala sobre facilidade, sobre pagamento, é pra todas as classes, né? Antigamente, a gente via só a classe alta, só a elite, né? Só os famosos, recorrendo aos procedimentos estéticos. Hoje, a gente vê que o acesso é pra todos, existem várias formas, né? De pagamento. E eu já fui lá na sal, e eu sei, preciso voltar, mas eu sei bem como é que funciona. Então, não, o acesso hoje, ele é geral, total. Classe A, B, C, D, entendeu? Chegou lá, acho que querendo, querer é poder. Então, naquilo que a gente pode facilitar, seja no valor do procedimento e na facilidade do pagamento, a gente não deixa quando o cliente saia sem fazer algum procedimento. Então, vamos lá, explica pro pessoal de casa que nunca foi na clínica, lá no espaço, tá afim de tirar o pezinho de galinha, aquela ruguinha que te incomoda. Como é que faz? O paciente chega lá, passa por uma avaliação primeiro, ou o paciente, eu quero tirar isso e é isso que você vai tirar? Como é que funciona o atendimento? Normalmente, o cliente chega lá e tem uma queixa principal. Você pergunta, ah, é meu bigode chinês. Aí você vai fazer tudo, faz as fotos, joga no computador, faz uma avaliação, mostra pra ele. O que tem que ser feito são passos, porque são os tratamentos. Então, você tem um começo, meio e fim. De repente, a queixa principal vai ser no segundo ou terceiro momento que você vai atendê-lo. E não de nada adiante. Eu queria fazer um preenchimento ou uma volumetria no rosto, que já perdeu o tecido adiposo, que já perdeu o tecido gorduroso. Quando, de repente, já tem que melhorar a qualidade dessa pele, pra depois estar ofertando. Seja um bioestimulador, seja um preenchedor, então tem tudo isso. Porque eu acredito que o paciente chega lá já naquela angústia, é como bom o ser humano, né, na ansiedade, de querer ver o resultado de imediato. E não é bem assim. São algumas sessões, né? Sim, sim. É aquilo que eu costumo dizer. Às vezes, brincando de uma forma tranquila com o paciente. De repente, o cidadão chega lá com 60 anos, levou 60 anos pra ficar daquele jeito e vai achar que com uma sessão só, vai voltar a ficar com o rosto lisinho. Não é bem assim. É uma coisa que exige uma sequência de tratamento e exige uma regularidade no consultório. Eu não posso pegar e estar ofertando tudo de uma vez. Você tem uma sequência de tratamento. Isso é importante, né, Luísa? Eu sei bem como que é o seu trabalho profissional que você é. Quando a pessoa chega lá querendo um certo ponto, você tem a liberdade de falar, ó, mas primeiro a gente tem que cuidar dessa parte do seu corpo. Primeiro a gente vai cuidar da ruga, pra depois passar pro bigode chinês. É isso que fala? Eu tô aprendendo os nomes aqui. Normalmente a gente faz o seguinte, você pega o rosto e divide ele em três partes, que seria um terço superior, terço médio e terço inferior. Onde no terço superior, o que incomoda mais são as rugas, né? Aí você trata com a toxina. E de repente você já olha pra baixo, planejando o tratamento, com a melhoria de qualidade de pele dessa pessoa, pra planejar e entregar aquilo que ele quer. E isso vale também pro corpo também? A gente tá falando muito do facial aqui, mas o corporal também vale da mesma forma. Sim, com certeza. A vida saudável, criar hábitos saudáveis, faz bem pra todo o corpo, inclusive o rosto. Ou seja, oito horas de sono, uma alimentação saudável, injeção de muito líquido, proteção solar através dos protetores, entregar nutrientes. E tudo isso você passa lá pro paciente? Passa as orientações, né? Pra tá surtindo efeito. Então vou fazer o seguinte, não precisa ir lá agora não. Claro que você vai visitar a SAL, a gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto aqui com o Luiz, trazendo dicas aí de prevenção e também do pós. E aquela perguntinha que não quer calar, será que dói fazer esse tratamento? Eu volto já já com mais saúde aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com mais saúde na tela da NTV. Você que acompanha na sua casa, através do canal 8.1 Digital. Estamos na plataforma do Facebook, no nosso site. Quero agradecer a enorme audiência pro pessoal que acompanha aí em todo o Brasil, Brasil afora, através do nosso site. Agora fica mais fácil através do aplicativo, a NTV tem o aplicativo. Baixe aí, fique por dentro das principais notícias do Alto Paranaíba. O Mais Saúde está de volta. Fique à vontade, participe com a gente. Aqui a consulta é grátis. Em plena folia do Carnaval 2023, a gente está falando de autoestima. Estamos falando de estética com o Luiz Antônio, da Sal Estética. E como a gente volta esse bloco já fazendo essa pergunta pra quem faz o procedimento estético. Quem nunca fez, Luiz? Dói ou não dói aquela agulhinha no pé de galinha, ali na ruga? Como é que funciona? Bom, eu costumo dizer que lá na Sal Estética, se sentir dor tem que pagar. Porque ninguém quer sentir dor hoje em dia. E nós temos mecanismos pra lançar a mão pra que essa aplicação não seja dolorida. O cliente que chega pra fazer a toxina, eu vou passar a fazer a higienização do rosto. Passa o anestésico, entendeu? E na administração da toxina, você vai sentir a picadinha da agulha e a ingestão do medicamento. Tirando disso, mais nada. Nada que seja insuportável. Não, não. Tudo suportável. É verdade. Sabe que eu nunca vi ninguém reclamar, não? Até porque o resultado compensa e vale muito a pena, né? Com certeza. E a agulhinha que a gente usa, ela é 30G, ela é muito fininha. Então, assim, é praticamente um dolor. Tá, e falando dos produtos, eu já vou antecipar aqui. Pra saber da importância, quando você procura cuidar da sua beleza, da sua estética, procurar bons produtos. E a gente vê, Luiz, e toda vez a gente bate nessa tecla aqui, porque o fácil acesso a mercadorias, a produtos mais baratos, sem selo de qualidade, um bom profissional. E o paciente deve se preocupar com qual tipo de produto? Como que tem que ser esse produto? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, tem que procurar uma pessoa que seja confiável. A pessoa tem que te transmitir confiança, até pra que você confie naquele paciente que ele vai estar utilizando produtos com Anvisa, produtos realmente autênticos. E, infelizmente, como tudo no Brasil, hoje existe um comércio negro, no mercado negro, que você encontra produtos falsificados, produtos sem Anvisa, e assim por diante. Então tá, a pessoa chega no consultório, ah, eu quero fazer um Botox. Primeiro que Botox é uma marca, né? É mesmo, Botox é o nome e é o linguajar popular que a gente fala. Mas Botox, na verdade, é a marca do produto, né? Exatamente. Então, Botox, dentre as várias existências do mercado, é a mais famosa, porém, nem por isso, é a mais potente e é a que entrega o melhor resultado, certo? Então tá. Feito isso, a pessoa chega, ah, que vai no fulano de tal, tá X, aqui o seu é 2X. Aí eu pergunto, você quer qualidade ou quantidade? Ou tá procurando valor? Porque, tipo, o meu preço, ele é novo. Não me preocupo com o preço do concorrente, se é mais ou menos. Eu tenho a consciência tranquila que aquele produto que eu oferto no meu cliente, eu uso em mim e uso nos meus irmãos, nos meus filhos e assim por diante. Então é o selo da Anvisa, é super importante. Não só com a toxina, o próprio ácido hialurônico, a própria Elance, que é o que eu uso, a hidroxapatita, eu faço questão de, na hora de estar abrindo a embalagem, mostrar para o paciente o selo de rastreio, o selo da Anvisa, para quê? Para passar credibilidade. E você, paciente, também deve exigir isso do profissional. Que seja lá na sala estética, que a gente sempre traz aqui no programa. Vários profissionais passam pela mão do Luiz, a gente sabe do que está falando. Mas, se você optar por outro, claro, que você também exija isso, né? O paciente exija ver o produto. É um direito, porque querendo ou não, você tem o nosso cartão de visita. Então, assim, você vai estar entregando o seu cartão de visita na mão de um profissional. É um direito saber o seu, saber o que vai estar sendo utilizado para melhorar o seu rosto. Porque isso pode causar danos ao seu corpo, à sua saúde. Às vezes, você melhorar a sua estética, você pode piorar. E isso a gente acompanha no cenário nacional, nos telejornais aí, né? Do nosso Brasilzão, do mundão afora. Sim, infelizmente, não acontece, né? A gente vê casos e casos aí na mídia de, às vezes, produtos... Que causam até a morte, infelizmente. Às vezes, morte, às vezes, deformidades para o resto da vida. Então, assim, seja por imprudência, né? Ou por imperícia, isso acontece, infelizmente. E o profissional? Como é que a gente opta e escolhe o bom profissional para a gente cuidar aí da nossa estética? Bom, eu penso comigo o seguinte. Primeiro, qual é a formação desse profissional? Se procurar saber alguém que já tenha feito o procedimento com o cliente, com esse profissional? E procurar pesquisar. É um direito pesquisar. E mesmo ao chegar ao consultório, perguntar qual é a sua formação, onde você estudou, o que você faz. Isso aí é... É importante a procedência, né? Sempre ter ali um testemunho de alguém, né? Como nós demos o testemunho aqui, vários profissionais aqui da NTV passam pela sal estética. Bom... Deixa só eu fazer um parênteses. Eu estou conseguindo sobreviver sem redes sociais desde setembro, graças a Deus. Não sei se por conta da eleição. Eu tomei um bloco no meu Instagram, já tinha lá mais de 5 mil seguidores. E de setembro até agora, graças a Deus, eu estou sobrevivendo, sem ficar sem serviço. E assim, só com boca a boca e a NTV. Aí, coisa boa. A melhor propaganda que tem é essa, né? E a credibilidade da NTV também, isso é importante. Os profissionais que a gente traz aqui são realmente gabaritados, capacitados. Mas tem algum arroba que o pessoal pode, então, se seguir um novo arroba aí, ou o seu pessoal? Arroba doutor.luizantônioestético. Então vamos lá, devagarzinho para o pessoal de casa seguir. Arroba doutor.luizantônioestético. Luizantônioestética. Bom, e para quem faz o procedimento estético, Luiz, quais são as preocupações no pós? Bom, depende de qual procedimento. Normalmente, a toxina pós-aplicação, e aqui lá vai eu contar um segredinho, alguns profissionais... Deve contar, deve contar. Alguns profissionais pedem para ficar 4 horas pós-toxina, sem praticar atividade física, sem deitar, praticamente ficar imóvel com a cabeça. Isso é muito é mito. Por quê? Já é uma jogada que se amanhã ou depois aconteceu um problema na aplicação, eu já tenho a desculpa para falar. Quando eu te pedi para você não deitar, você deitou. Porque, assim, toxina, se aplicou no local correto, não vai te dar problema nenhum. É lógico, a gente pede para evitar de fazer alguma atividade com mais que faz, fazer mais esforço. Mas nada é que seja contraindicado. Entendeu? Muito bem, isso seja na aplicação. Da toxina, pós-toxina. Agora, pós-ácido, hialurônico, pós-hidroxapatita, tem alguns cuidados específicos que a gente passa no consultório. Tá, mas tem algum cuidado que tem que dar uma atenção? Que seja difícil? Não, não, são bem tranquilos. Tanto o ácido quanto a hidroxapatita, no caso, a gente vai no terço médio e terço inferior. Mas é eficaz de ficar apalpando a aplicação, seja dos fios ou seja da hidrox, ou mesmo do ácido. Para quê? Para que você não tire o produto do local que ele foi injetado. Muito bem, e você prometeu, Luiz, que ia trazer algumas dicas de prevenção para ficar com a pele boa, com a estética bacana. Quais são essas dicas? Bom, nós estamos no verão, período extremamente quente. Então, ingesta de líquido, ingesta de água. Porque, assim, 70% do nosso organismo é água. Então, nós temos que estar, assim, ingerindo, no mínimo, de 2 a 3 litros de água por dia. Protetor solar, no mínimo, fator 60, troca 3 vezes ao dia. Especificamente do rosto, e isso para manter, com 60 anos, essa pele linda e maravilhosa vai aqui. Não, é verdade, você está contando, revelando a sua idade aqui, Luiz. Vai 59 agora em junho. E você passa por procedimentos? Eu faço, faço, já fiz hidroxapatita, faço toxina. E, no dia a dia, eu uso um sérum, que é a base de ácido hialurônico, produzido aqui em patos mesmo. E protetor solar, para torcer sempre. Então, essas são as dicas. E esses produtos você também tem à disposição lá na estética? Sim, sim. Lá no consultório, chegou lá, assim, aqueles procedimentos, aqueles produtos que a gente oferta, a gente tem lá, já, para o pessoal já sair com tudo na mão. E é claro que você não vai sair aqui do programa sem deixar uma promoção, uma cortesia ou um desconto para o pessoal de casa que está acompanhando o nosso programa, como sempre. Bom, então vai aqui a promoção seguinte. A primeira pessoa que me ligar na quarta-feira, pela manhã, estará ganhando de brinde uma rádio de frequência e um peeling de diamante antes da aplicação da toxina botulina. Vamos lá, repete aí essa promoção. Quarta-feira de manhã, quem me ligar, a primeira pessoa que me ligar, vai ganhar uma rádio de frequência facial e um peeling de diamante antes da aplicação da toxina botulina. Então, deixa bem devagarzinho. Então, é amanhã. Quem ligar amanhã cedinho, qual é o telefone de contato, Luiz? São dois, 34-991-0628 ou 34-991-36-1348. Daqui a pouquinho você repete de novo para o pessoal de casa anotar. Pode concluir? E se quiserem procurar diretamente lá no consultório, Major Gote 1266, condomínio Center Patos, sala 109. É no Center Patos, pessoal. O pessoal conhece já tradicionalmente em Patos de Minas, ali na Major Gote, no Center Center Patos, é só procurar lá a sua estética. Você vai estar lá assistir o programa com o David Bala, lá na NTV, te vi lá e quero ganhar todo esse pacote aí. Com certeza. Bacana. Bom, a perguntinha aqui, para que se preocupar em restabelecer a perda óssea e a de gordura do rosto? Porque o que acontece? A partir do momento que você tem perda aqui no terço médio, a tendência é cair, certo? E fica aquele rosto cair. Então, para você fazer com que essa pitose de passe melhore, eu tenho que fazer volumetria aqui na região do erco zigomático e zigomático para me levantar. Levantar. Entendeu? Para isso é feito. Muito bem. Luiz, agora é contigo. Antes de eu te agradecer, convido o pessoal para dar uma passadinha mais uma vez lá na estética no seu centro. Bom, falam que o Brasil começa depois do carnaval. Estamos terminando o carnaval, mês de março está vindo aí, mês das mulheres. Então, assim, passem lá na sala estética. Estética também faz parte da saúde mental e estamos para atendê-los sempre com o horário marcado, individualizado atendimento, na Major Gote, 1266, sala 109, no condomínio Center Patos. É no Center Patos, no coração de Patos de Minas, a sala estética está lá, com todo o amparato, com todo o carisma. Quem mais está lá com você? Hoje eu trabalho só e Deus. Ah, então está muito mais do que bem acompanhado. Está feito o convite para você aí de casa, para começar de verdade o 2023, né, Luiz? Com certeza. E com a pele linda, o rosto lindo, tudo lindo. E eu te devo uma visita lá. Mais uma visita. Estou te aguardando. Estou esperando o ano começar de verdade como bom brasileiro para te visitar. Obrigado pelas dicas, pela sua contribuição. Sempre pensando em autoestima e autoestima é saúde mental. Com certeza. Bom, você aí de casa não sai daí não, porque daqui a pouquinho a gente vai falar com a doutora Giovana Falco, que é dentista. Vamos falar desse sorrisão para começar bem em 2023 também. Autoestima, acima de tudo, é o programa de hoje. Vamos girar, vamos para o rápido intervalo e o Mais Saúde volta já, já. Estamos de volta com o Mais Saúde aqui na tela da NTV. Você acompanhando na sua telinha através do 8.1 Digital. Você que está na plataforma do Facebook, conferindo a nossa programação através do aplicativo Brasil e Mundo afora e a nossa enorme audiência também no site. O Mais Saúde está de volta, trazendo informação, qualidade de vida. Para você que não perde o nosso programa, participe com a gente. E hoje o programa, nesta terça de carnaval, está falando da estética. Porque 2023, depois do carnaval, parece que a gente desperta. E falando de estética de autoestima, nada melhor do que o sorriso em dia. É por isso que eu convidei e recebo aqui no programa de hoje, pela primeira vez, a doutora Giovana Falco, que é dentista lá da Medic Mais. Seja bem-vinda, prazer conhecê-la. Prazer, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E é isso, o dente é o sorriso, na verdade. É a vitrine, né? O abre as portas para uma vida boa em todos os sentidos. Na estética, na autoestima, no trabalho, não é isso, doutora? Isso. Tudo começa no dente, no sorriso. Por isso que é importante estar em dia. Né? E o detalhe é o seguinte, ó, você de casa que quer saber as novidades, a gente vê principalmente aí, né, nas redes sociais, que tá super na moda, colocar lente e tal. O que que tá na moda hoje, doutora? Então, a principal moda é a saúde, né? Depois a estética, o básico funciona. Primeiramente, a gente tem que preocupar na escovação, escovar três vezes ao dia, que é o certo, o fio dental pelo menos uma vez ao dia. Muito bem, esse é o básico do dia de escovar três vezes, é isso? Isso. E o fio dental? É, a melhor hora pra passar o fio dental é à noite. Às vezes a pessoa fala, ah, eu não tenho tempo, mas tira um tempinho na hora que tá assistindo um filme, de boa, vai passando, fio dental. Isso diariamente, todos os dias? Isso, todos os dias. E a escovação três vezes ao dia? Três vezes ao dia de manhã. Sempre após a alimentação? Café? Após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir. Ó, mas não vamos deixar passar batido, que a gente vai falar de estética, que a nossa pauta de hoje é sobre isso, que tá super na moda. Eu acho que é a lente, é isso, né? Colocar lente. Até porque se os cuidados básicos não tiver em dia, não tem como colocar a lente, porque a gengiva fica inflamada, e acaba que não fica aquele serviço bom, não destaca. Muito bem. Eis a pergunta, o que é uma erupção dentária, doutora? Erupção dentária é quando o dente está nascendo. É por volta dos seis meses de vida do bebê, pode ser antes ou depois. Aí é o odonto-pediatra que faz essa avaliação do tempo certo, mas cada criança no seu tempo. Muito bem. E qual que é, se existe, eu acredito que é desde o nascimento, mas você é que tem autoridade, né, pra falar sobre esse assunto. Quando deve ir ao dentista? De seis em seis meses. Porém, depende muito da situação. Tem pacientes que precisam ir com mais frequência. Um exemplo é pacientes com diabetes. Precisa ir antes de três em três meses. Muito bem. E a partir de que idade? Não existe, né? Existe uma idade... Não, não existe. Desde o recém-nascido bebezinho. Uhum. Começou a erupcionar os dentes, é bom levar já, pra evitar a cara de mamadeira. Muito bem. O que é uma cavidade? A cavidade é quando a cara já está instalada no dente. A cara começa com uma manchinha pequenininha, e aí vai aprofundando, né, O dente tem três partes. Que é o esmalte, a dentina e a polpa. E se deixar chegar na polpa, já virou o canal. Ele tem que tratar o canal. O indicado é acompanhar sempre no dentista, e tirar essa cara quando ela está no esmalte ainda. Uma dica, quando está no esmalte, às vezes nem precisa de anestesia. Muita gente tem medo de dentista, mas é tranquilo a prevenção. É verdade, muita gente tem, mas acho que isso hoje é mais é mito, né, o pessoal tem medo de dentista. Porque antigamente não tinha todo esse equipamento, esse aparato que tem hoje, né. Acho que é por isso que às vezes tem esse receio de ir ao dentista. Hoje em dia é muito mais acessível um consultório odontológico. Antigamente a gente vai olhar o histórico familiar, nossas avós, bisavós já usavam prótese na adolescência. E deixa eu te perguntar, tem alguma ligação no DNA dos pais, dos avós, da gente herdar tipo cárie ou a má formação de dentes? Tem alguma ligação isso? Má formação de dentes? Pode ser que sim. Agora cárie não. Cárie é o cuidado de higiene mesmo. E é isso que eu quero te perguntar. O que se trata na verdade a cárie? A gente acha às vezes que é uma coisa e nem é. E é uma palavra que pra gente já tá no nosso meio, né, há muito tempo. Mas o que é de verdade a cárie? Como que ela surge? Por quê? Então a cárie surge, assim, a boca do ser humano, né, cheia de bactérias, né. E aí depende muito do cuidado pra elas aflorar ou não. A cárie é uma doença infecto-contagiosa também. Através do beijo pode ser que faça bactéria. E aí tem que ter muito cuidado, que aí é o agente, o hospedeiro e o... Pode ir falando, pode ir falando. Tá tranquilo aqui. Então a cárie, ela não é hereditária não. Não, não é hereditária. É nos cuidados mesmo. Isso. Muito bem. Então já dá dicas aí pra ter cuidados, pra que a gente não tenha cárie e não tenha que fazer o canal. Eu acredito que o medo do pessoal de casa hoje é chegar a ter que fazer o canal, né, doutora? Claro, mas não é nada de outro mundo. Não é bem tranquilo que a gente puder manter os nossos dentes. Tem que manter. Certinho. Qual é a relação entre cárie e gravidez? É a pergunta. Então, as mulheres grávidas geralmente sentem muito enjoo. Tudo que vai na boca sente, fica enjoada, já quer vomitar. Muitas não conseguem nem escovar os dentes. Na hora que leva a escova de dente, já quer vomitar, está com ânsia de vômito. Então, tem muito mais facilidade de ter uma cárie do que uma pessoa que não está grávida. E tem a gengivite também, que aflora muito na gravidez. O que é gengivite? É a inflamação da gengiva. Vai passar... Devido a quê? A falta do fio dental. As pessoas falam, ah, eu não passo fio porque é na hora que eu estou passando sangra. Mas quando sangra, é aí que precisa passar mesmo. E aí vai limpando. Enquanto estiver com gengivite, é ideal passar o fio dental mais de uma vez ao dia. Principalmente as mulheres grávidas. E nesse caso, é ideal procurar um dentista especialista em periodontia. Tá, hoje nós estamos recebendo só algumas dicas aqui, viu, pessoal de casa. Mas é sempre importante você ir ao dentista pelo menos de seis em seis meses, é isso? Isso. Muito bem, bacana. Vamos lá. É necessário tratar o canal de um dente que irá receber uma coroa? Então, essa pergunta é uma briga na odontologia, já tem muitos anos. Então responde ela, vamos lá. Tem que avaliar. Se o dente está com uma cárie profunda ou se foi por fratura. A gente tem que observar e a pessoa tem que... O paciente tem que ir ao dentista para ver, tirar uma radiografia. Se tem perigo de dar um canal futuramente e vir a perder essa coroa. E depende muito da situação. Não tem como eu falar o que é o certo e o que é o errado. É o ponto de vista e a situação que se encontra. Muito bem. Mais uma vez a gente bate nessa tecla. A importante de você visitar o seu dentista e que seja lá na Medic Mais, porque a estrutura de lá é fantástica. Eu sou paciente. Tudo que eu preciso está lá. O Tiago, o doutor Daniel, todo mundo atende a gente super bem. As meninas, desde a recepção. E você pode falar sobre um pouquinho da estrutura da Medic Mais, né? Claro. É uma clínica com muita estrutura. Tem vários profissionais excelentes lá. Desde a recepção, aos dentistas, aos auxiliares, tudo. Faz exame, a radiografia panorâmica. Assim que chega lá, já tira uma radiografia da boca completa. A avaliação é sem custo algum. Que bacana. Porque às vezes a gente vai em alguma clínica e pede um monte de exames, radiografia, e vai só atrasando o nosso tratamento, né? O que a gente tem que fazer de verdade com o nosso sorriso. E lá na Medic Mais é importante que já tem tudo lá. Tem toda a estrutura, todo o amparato, todo o corpo clínico e tem a panorâmica, né? Panorâmica é essencial hoje na clínica. Claro, a radiografia panorâmica, o profissional já consegue ver tudo lá na boca. Se a pessoa precisar se deslocar para outra clínica, voltar depois. Se o paciente quiser começar o tratamento de imediato, a gente já consegue. Desde a avaliação. Beleza. E o mais legal de lá, gente, que por depoimento, é na hora de falar das formas de pagamento. Lá o pessoal sempre... é a clínica, parece que se encaixa no seu dia a dia, na forma que você pode pagar, né? Claro, a forma de pagamento é conforme a pessoa quiser mesmo. Tem financiamento, enquanto as parcelas coubrem no bolso. Aí é fazendo avaliação. Muito bem. E antigamente não tinha tanto recurso, tanto acesso, facilidade a isso, né? Como você falou já no programa de hoje. Hoje tudo é mais fácil, hoje tem mais acesso, tem mais informação, né? E a Medic Mais está para isso. Claro, uma clínica muito bem equipada. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu trabalho lá. Então vamos lá, passa o endereço aí. A gente tem até a colinha aqui do endereço lá da clínica para você de casa. Já conhece a Medic Mais, já é parceira aqui da programação da NTV. Mas a doutora vai fazer o convite para você ir lá, para ouvir a doutora lá na NTV. Eu quero uma consulta com ela, uma avaliação. Como é que a avaliação é gratuita? Como é que funciona? Isso, é gratuita. É só agendar. E se falar que viu a doutora Giovana Falco aqui no programa, vai ter um desconto e uma facilidade, pode ter certeza disso. Aonde fica a clínica? Fica na Praça Desembargador Frederico, número 117, no centro de Patos de Minas. Muito bem. Mais conhecida como a Praça da Antiga Rodoviária, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco eu quero saber sobre lentes de contato, sobre a estética para quem quer investir no Sorrisão para esse 2023. Vamos fazer o seguinte, você aí de casa, aguenta aí, vamos só para um giro, é rapidinho. E eu volto já já. Estamos de volta com mais saúde na telinha da MTV. Aproveite, participe com a gente. Aqui a consulta é grátis e o consultório está aberto. Nosso último bloco, a gente volta a falar do Sorrisão. Para começar 2023, de verdade, pós-folia, pós-carnaval, estamos recebendo diretamente da Médica e Mais, a doutora dentista Giovana Falco. Está participando com a gente aqui, trazendo dicas importantes. E hoje o nosso tema, o nosso bate-papo está indo no viés. Claro, a gente fala de prevenção acima de tudo, mas de estética. O que está na moda hoje na saúde bucal, é claro que a saúde, acima de tudo, como a doutora já falou no bloco anterior. Mas o que está na moda, o pessoal procura aí no consultório, na clínica. São as lentes de contato, clareamento. O clareamento. Claro, sempre teve na moda, né? Doutora, a gente faz uma perguntinha aqui, atípica, para você falando do clareamento. A gente acompanha bastante, principalmente nas redes sociais, o pessoal que faz algumas técnicas, algumas coisas caseiras para o clareamento dental. Isso é perigoso? Isso é legal? O que você tem para falar sobre isso? Eu não indico fazer. O único clareamento que funciona é o que o dentista indica. O de consultório é o clareamento caseiro, monitorado em casa. Você tem acompanhado algumas, pode-se dizer, algumas façanhas aí pelas redes sociais? Tenho. Formas, né? De clarear o dente. Isso? E não é pouco, principalmente blogueiras. É, isso aí a gente sempre... Carvão ativado é um perigo. O que pode acontecer caso, fazer, ah, não é só vou clarear o dente. Não é bem assim não, gente. Tome cuidado. O que pode acontecer para quem optar por essas essências, essas técnicas caseiras? O desgaste do esmalte dos dentes pode causar mais sensibilidade. Futuramente, um dano pior. Machucar a gengiva. A gengiva também, a inflamação, pode causar a gengivite. Então, gente, é somente realmente com o profissional que seja, né, com a doutora Giovana Falces, que seja com o profissional lá da Medic+. Bom, doutora, e sobre aparelhos? Ainda está em alta? O pessoal procura para colocar aparelho? Como é que está essa questão? Teve uma época aí que os aparelhos coloridos estavam super em alta ainda, tá? Não, hoje em dia não mais. Mas aparelho entra muito na estética também, né? É nessa parte. E eu me recordo bem das últimas vezes que o pessoal esteve aqui, que estava na moda os aparelhos transparentes, incolor e tal. Tem algum aparelho que está na moda hoje? Não, varia muito com o desejo do paciente. Alguns gostam transparentes, outros não. Hoje em dia não é a moda mais, igual você mesmo disse, os brackets coloridos. Mas chegou uma época que teve essa época aí, né? Claro, foi uma febre. Muito bem, então hoje o momento é lente. Mas a gente vê nas redes sociais, eu vou ser claro para a doutora aqui, você aí de casa e falar, mas esse negócio de lente aí é só para artista, só para blogueirinha, só para o pessoal que tem dinheiro, poder aquisitivo. É caro colocar lente, a gente tem que colocar... Como é que funciona? Por que o pessoal coloca lente? Só por estética mesmo? É, por estética. Realça bastante os dentes. Tem as lentes de contato, faceta de resina. As lentes de contato precisam de um mínimo desgaste nos dentes. Agora faceta de resina não, vai acrescentar. Muito é, aquele sorrisão que o artista fica com aquele sorrisão. Aquele dente grande, bonitão, capa de revista. Fica, a pessoa fica com a autoestima lá em cima. E lá na mente que mais vocês fazem? Claro, fazemos sim. Por curiosidade, tem que colocar a faceta, a resina, enfim, a lente em todos os dentes? Como é que é? Não, é de acordo com a vontade do paciente. Mas pelo menos de canino a canino realça mais, que é as presas, na linguagem popular. É o que o pessoal mais tem feito nessa questão de estética. E são quantos dentes? Nós temos 28 dentes, pessoa adulta. Sem o dente do juízo. Com ele são 32, mais 4. Tá, o do juízo é aquele que tem que tirar. É o ciso. É o ciso, gente. Ai, meu Deus. O ciso, hoje existe antigamente, é verdade. Tinha aquela dor, nossa, eu vou arrancar meu dente de ciso e tal. Hoje dói ainda tirar o ciso? Depende muito do jeito que ele está sendo erupcionado. Tem pessoas que não sentem dor. Alguns nem chegam a nascer, ficam incluso impactados, que é quando ele está deitado na mandíbula. Aí sim começa a doer. Esse caso é mais urgente para fazer a extração. Mas tudo tem que fazer um acompanhamento, tirar a radiografia panorâmica. Certinho. Vamos lá para perguntas do pessoal de casa que está participando aqui com a gente. Como deve ser... Ah, tem outra pergunta aqui antes. Sinto um odor desagradável ao passar o fio dental na região onde tem a coroa. O que pode ser? Essa coroa possível que seja aqueles bloquinhos, como o pessoal conhece, que faz depois que termina um canal. Tem que avaliar, tirar uma radiografia, voltar no profissional que fez. Porque pode ser que a coroa está desadaptada ou que o dentista foi cimentar ela. Ficou um pouquinho de cimento em excesso. Mas aí é tudo uma questão de avaliação. Tem pacientes que pensam também que coloca a coroa. Não precisa de cuidar, de passar o fio. E tem sim. É, eu percebo que o pós, quando a gente vai tratar da saúde bucal, ele é muito importante. Sim. A gente tem toda a técnica, bons profissionais. Mas se você, paciente, não se cuidar no pós... É 50% o dentista que faz e 50% é o paciente em casa. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de prótese. Qual que é o momento aí que a pessoa tem que colocar prótese? Prótese é as pessoas mais velhas, né? Que gostam de colocar. Já perdeu dentes. Alguns perdeu todos, que é a prótese total. Outros, a prótese parcial, conhecida como ponte, PPR, Rolte. A ponte é a prótese parcial. É. E a prótese total é a famosa dentadura. Dentadura. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de prótese, então. Como deve ser a higiene de uma prótese em casa? Então, a higiene, o paciente não pode dormir com a prótese. É. Seja ela parcial ou ela total? Qualquer uma. Não é indicado dormir. E lavar com sabão neutro. Porque não é o dente mesmo. O colgate é muito agressivo para aquela estrutura. E é uma média de cinco anos a durabilidade da prótese. Tanto parcial quanto total. Aí, cada cinco anos tem que refazer, tem que voltar e fazer uma nova. Principalmente a parcial. Porque o movimento de tirar a prótese é o movimento que o dentista faz na extração do dente. Então, fazendo aquele movimento todos os dias à noite com a prótese que já tem mais de cinco anos, a probabilidade de perder mais dentes que estão lá do lado, firmando essa prótese, é muito grande. É como se fosse o oftalmologista, né? Você recebe a receita e depois, periodicamente, você tem que voltar. Bacana, porque tem gente que coloca a prótese e acha que é para a vida toda. Não, não é. Além de ter todo o cuidado antes, tem a durabilidade de cinco anos. Isso. Aproximadamente. Aproximadamente. Alguns casos antes ou depois. É normal. Ah, é normal. Mais uma perguntinha aqui para a doutora. É normal a gengiva ficar inflamada na região da coroa? Como eu disse anteriormente, né? Voltando naquela outra questão. Tem que avaliar. Não tem como falar não, é por isso e isso. Não. O cirurgião dentista tem que ver o que está acontecendo. Se a coroa está desadaptada. O jeito que ela foi instalada. O dente adjacente, que é o dente do lado. O que está causando. Certinho. Vamos lá para mais uma perguntinha aqui. Por que quando é pergunta do nosso telespectador, que a gente colocou aí na enquete, através das nossas redes sociais, e o pessoal vai participando, vai mandando para a gente, como você aí de casa também pode estar participando. Por que quando estou mais ansioso e estressado, sinto dores ao mastigar, ao falar e até ao acordar? Por que que isso acontece? Então, pode ser muitos fatores, mas principalmente a ansiedade, que é o mal do século, né? O bruxismo, o apertamento dentário. O bruxismo é ranger os dentes em um ato involuntário, enquanto está dormindo. O que é que pode fazer? Um tratamento psicológico, uma plaquinha meio relaxante, para não ter esse desgaste. Eu ouvi muito já falar do bruxismo, não está na pauta, doutora, mas vamos dar uma pincelada nisso, que a gente tem um tempinho ainda no programa. O que acontece com o bruxismo? A pessoa está dormindo, começa a ranger os dentes, o atrito com os dentes. Isso. E o que acontece com os dentes? Esfrega um no outro, vai desgastando. Começa a desgastar o dente, chegar ao ponto de quebrar, aparecer trincas, e a tendência é perder os dentes, infelizmente. Aí quando chega lá nas suas mãos, lá no consultório, você mesmo indica, ou o psicólogo já percebe, olha que interessante, já percebe que o paciente tem, no caso, uma ansiedade em alta, uma crise, né? Isso, um estresse. Está tudo ligado, os músculos da face também, tem também a DTM, que é a disfunção temporomandibular. O nosso corpo, o crânio, é ligado na mandíbula por uma articulação que fica aqui. E quem não trata, quem tem esse problema, que geralmente é muito difícil, quem descobre, pode também estar ligado ao bruxismo. Então, chegando lá no profissional, tenho certeza que lá na Medic+, onde estão os melhores, estão os melhores profissionais, vai de cair. E é bom que ali já tem tudo também, né? Ali já tem. Claro. Outras áreas também, a gente está falando de odonto aqui, gente, de dentista, mas na Medic+, vai além disso, né? São outras áreas. Muito bem, onde é mesmo que fica a Medic+, vamos lá, pessoal, para você bater um papo sem compromisso com a doutora Giovanni, muito simpática, carismática. Ela estava nervosa hoje a participar do programa, mas já está super à vontade, que pode ir lá sem compromisso, para conhecer a estrutura também. Claro, a gente dá uma avaliação sem compromisso. Avaliação gratuita. Gratuita. É só falar, assistir lá no programa, doutora Giovanna, quero conhecer, bater um papo com você. Está lá todos os dias? Não, por enquanto ainda não, porque está cheia a agenda dos outros dentistas, mas de As meninas vão encaixar lá. Isso, de acordo que for abrindo, eu estou lá. Muito bem, então vamos lá, convida o pessoal para dar... Espero vocês, hein? Isso, convida lá o pessoal para dar uma passadinha lá na praça. É na praça? Desembargador Frederico, número 117, no centro de Patos de Minas. Vai lá bater um papo com o pessoal que, ah, mas é início do ano, estou com IPVA, com muita conta aí atrasada. Fica tranquilo, isso aí não é desculpa, não é problema você não cuidar do sorriso. Não, se preocupa, a médica que mais resolve. Tá certinho, então mais alguma coisa, doutora, que queira falar aqui? A gente tem uns segundinhos ainda? É isso, né? Acho que falamos de tudo. É, basicamente isso mesmo. Agora é deixar os pacientes lá avaliar, senão eles não vão. É verdade, vamos lá, gente, vamos lá. A avaliação é gratuita lá na Medic+. Doutora, prazer recebê-la e conhecê-la, viu? Parabéns aí pelo seu carisma. Prazer o meu. Pela sua prontificação de explicar para o nosso telespectador. Tá bom? Prazer. Doutora Giovanna Falco. Qual que é? Você tem o arroba, doutora? O pessoal te procurar lá na internet? Eu não tenho um perfil profissional ainda. Eu tenho o perfil de casal, né? Meu e do meu esposo, doutor Daniel. Mas é só digitar lá que vai encontrar. Vai encontrar. Vai na Medic+, lá que o pessoal acha, ela encontra ela lá direitinho. Como que é o nome do maridão também? O doutor Daniel, implantodontista de lá. É, doutor Daniel, um abraço pra você, é nosso parceirão aqui, tá? Muito bem. Vamos encerrar então o nosso programa agradecendo a você aí de casa pelo carinho, pela sua participação. Obrigado mesmo de coração. Vamos cuidar da nossa autoestima, né? Seja ela facial, corporal e também do nosso sorrisão. A você aí de casa, obrigado pelo carinho. Vem aí o NTV News. Até o próximo programa. Te cuida. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.